E aí, é o autêntico C.A. E aí, postão? Vários anos passou da época de pivete Muita coisa que mudou, eu não sou mais moleque Lembra do negu em pé de chinelo, sem nada no bolso Na laje o rei do zelo, não levava desaforo Bom de rima, bom de soco, ruim de escola e de mulher Hoje o pai tá poderoso, tá no vovo, muita fé De bote dava pelé, se placar chave de mista Lembra dos neguinho lá no tempo das antigas Lembra dos neguinho lá no tempo das antigas Jogando fliperama com os amigos, no bar do tiozinho Ou jogando bola no campão, saia sexta, sábado e domingo Pra beber o vinho, ver as novinha bateu com o dão Jogando fliperama com os amigos, no bar do tiozinho Ou jogando bola no campão, saia sexta, sábado e domingo Pra beber o vinho, ver as pano e bater com o bundão Eu lembro quando eu era moleque Tudo que eu queria, era que você dê a sua atenção Colava as velhas pipas com durex Não tinha um armex, usava um tiberland bem sujão Minha vida nunca foi uma maravilha Eu sempre lutava pra tentar ganhar seu coração Agora de oitocentas zerada, vale a se amar Ebola pra chamar nossa atenção Eu tô jogando um Xbox com os amigos Na mansão de gringo Com uma piscina de patrão Saindo sexta, sábado e domingo Jet de bandido Pra beber as pano e bater com o bundão no chão Jogando fliperama com os amigos, no bar do tiozinho Ou jogando bola no campão Saindo sexta, sábado e domingo Jet com os amigos Pra beber as pano e bater com o bundão no chão E aí postando, ó Ai, 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 ai Obrigado.